Agora vamos dar um beijo nele, que saudade. Oi Edu, querido. Tudo bem? Tudo bem? Tudo joia. Tudo ótimo. Prazer estar aqui contigo novamente, viu? Prazer é nosso e da galera de casa também, viu? Fico feliz. A gente só ama esse assunto, esse assunto é muito legal. E o pessoal no Instagram e na internet ama esse assunto e ama ele. Muito! Muito! A gente gosta, as tias, as primas, manda beijo, ele é lindo mesmo. Ele é um anjo. É um parceirão maravilhoso do revista aqui há muito tempo já, né querido? E falar em significado de sonhos é um assunto sempre muito interessante porque a gente é corda intrigado mesmo, né? Posso perguntar um? O que nunca sonhou com, sei lá, com um artista ou com alguma situação esquisita que você fala Gente, mas por que eu sonhei com isso? Meu Deus! E aí você fica com aquilo na cabeça. É muito legal saber o que significa porque dá até um alívio. Pode falar, Dias. Eu tenho sonhado há uma semana, eu tenho dois gatinhos que eu adotei, né? E eu tenho sonhado há uma semana que eu estou mudando de casa e que meus gatinhos estão tentando fugir pela porta, pela janela e eu cranco eles no banheiro. E que eu estou andando na rua, no bairro novo, que eu mudei, que eu não sei que bairro é esse, e eu estou resgatando os gatos da rua. Só que daí meu parceiro não gosta de gato e minha mãe também não gosta de gato. Daí eles vão embora e eu vou para o mato buscar o gato. Acho que sabe que eu estou vendo muita novela. Não, não é só isso não. Está vendo o último guardião também? Está vendo o último guardião também? Está vendo o último guardião também? Você anda com o gato uma semana. É leão ou leão que ele chama? É leão, leão. Você quer ter o leão para você? O que você acha disso? Eu acho um sonho ótimo porque o gato tem relação com a nossa intuição, porque o gato fala do sexto sentido, da sua sensibilidade. E o que acontece é que no sonho você está mudando de casa, né? Mudando de casa. Então o sonho já está falando de mudanças que estão acontecendo na sua vida. E o gato convida você a ouvir mais a sua intuição para você poder lidar bem com essas mudanças. E daí quando o gato some, o gato está perdido, alguma coisa, o sonho está pedindo. Presta atenção na sua intuição, que é ela que vai te ajudar nesse tipo de mudança, no que você está vivendo. Então sempre sonhou com gato, é um bom sonho. Pede para a gente se conectar e prestar mais atenção na voz interior. Mas a gente tem que prestar atenção também no contexto em que esse elemento principal do sonho está envolvido. Por exemplo, se eu sonho com um gato vivo ou com um gato morto, ou com um gato no meu colo, ou com um gato dormindo comigo, sempre tem a situação também diz o que o sonho está querendo trazer para a gente? Exatamente. Gente, Rê, gato morto é péssimo. Imagino. Porque daí o gato tem que estar saudável, tem que estar vivo, você tem que estar ali brincando com ele. Mas nem sempre sonhar com morte é ruim, né? Nem sempre, transformação, geralmente. Mas assim, se o gato estiver doentinho no sonho, é que de repente você está com as energias péssimas, porque o gato também neutraliza a nossa energia. Ele filtra, né? Ele filtra também. Por isso que é bom ter um gatinho em casa, aqueles que gostam de animal e tem tempo para cuidar. Quem fala que não gosta é porque não conviveu. Sua mãe e o seu namorido não conviveram com o gato ainda para saber como é bom. É verdade. Quando começarem a conviver, eles vão ver que... Não, mas eu já fui viajar e meu namorido fez videozinho, igual eu faço. Antes, quando eu dou comida, eu converso com ele. Chorão, vem comigo. Cadê a Vitória? Ele fazendo igual. Ele fazendo igual. Tá vendo? Que bonitinho. É só conviver para se apaixonar, eu falo. É muito legal. Bom, a gente vai dar aqui algumas questões gerais sobre alguns tipos de sonhos que, com frequência, as pessoas mandam perguntas para a gente e depois a gente passa para os atendimentos aqui pessoais, tá? Vamos dar uma pincelada geral. Como a gente comentou, tem situações particulares, né? Que a gente tem que avaliar também, mas de uma forma geral, sonhar com dente significa o quê? Vixe, esse é um sonho que muita gente tem. É perigoso, é complicado. Eu já tive esse sonho. É complicado, porque o dente, ele fala da sua estrutura básica do seu corpo, né? Então, assim, se tem dor de dente, você pode ter algum problema de saúde, pode ficar um pouco aduentado. O sonho está convidando você a ir fazer um check-up, exames, né? Ver como que está a saúde e cuidar dela. Agora, se o dente cai, aí é problema. Tem gente que sonha que está com a boca toda ensanguentada, os dentes descolando da boca, na pia do banheiro. Ou ele sendo arrancado. Sendo arrancado. Aí representa doença grave. É importante que você dê uma checada nas pessoas que estão à sua volta, se estão se cuidando, cuidado com a saúde, mas geralmente do outro, de pessoas que a gente gosta, que estão à nossa volta, conhecidos, por aí vai. E sonho com fenômenos naturais, do tipo tsunami, terremoto, furacão, inundação, coisas graves, catastróficas? Sempre fala de mudanças que estão acontecendo na vida do sonhador. E aí é interessante a gente dar um alerta, né? Porque as pessoas pensam, será que eu estou prevendo alguma coisa que vai acontecer em algum lugar do mundo, no outro hemisfério? Será que é uma premonição? Será que é premonição? E não necessariamente. Às vezes são mudanças que estão acontecendo na sua vida e que estão bagunçando você internamente. E daí o sonho está falando, olha, seja paciente, seja cauteloso, que nem falou em furacão. Furacão é sempre um redemoinho que está na sua cabeça, um monte de coisa passando, tumultuando os seus pensamentos. E é possível que você esteja numa fase de mudanças onde tudo está muito bagunçado e depois você vai ter que recolher os cacos, né? Que são as consequências. Reestruturar. Exatamente. Olha que interessante. Porque todos esses fenômenos naturais, eles causam uma destruição, para depois você ter que reconstruir, né? Exatamente. De repente você está passando por uma mudança na vida, no seu ambiente, que pode ser de trabalho, pode ser uma transformação que está acontecendo e daí você não está conseguindo ainda lidar muito bem com isso. Está em fase de adaptação. Então você precisa conter suas emoções, ficar mais tranquilo, mais zen para você poder lidar com a fase. Sonhos com comida. Ah, é muito bom, né? É nóis, né? A gente acorda com fome, né? É a gente, né? Eu e a Rê. Eu sonho até acordada com comida. Então, esse tipo de sonho, quando a comida está em bom estado, Rê, é bacana porque fala de prosperidade, de bonança, de abastança. Agora, assim, comida podre, comida estragada, daí é um alerta. Falta de comida. Falta de comida. Alerta com relação à prosperidade. Agora, o tipo do alimento varia bastante também, Rê. Por exemplo, sonhou com fruta? Às vezes o sonho está mostrando uma necessidade de você nutrir mais a sua sensualidade. Sonhou com vegetais? Nutrir mais a sua saúde, né? E quando a gente sonha com comida, assim, por exemplo, carne, nutrir mais o nosso lado selvagem, os nossos desejos e por aí vai. Então, sonhar com comida também representa uma necessidade de nutrir alguma coisa. Doce romances, né? Na sua vida, amor e por aí vai. Que legal! Legal, né? Muito bom, né? Bora falar com você de casa agora. Eu sei que você está mandando para a gente aqui o significado dos sonhos, né? Porque a gente fica encucado mesmo. E o Edu tem aqui a resposta para a gente. Eu adoro esse assunto. Muito legal. Ana Paula está perguntando para você o que significa sonhar com escola. Tenho esse sonho há mais de 20 anos e sempre com as mesmas pessoas. Olha só. Olha que interessante. É possível também que ela tenha vivido alguma coisa em escola ou com essas pessoas, né? Que tenha sido um período da vida que marcou ela bastante. E que ela ainda esteja muito ligada a esse passado. Mas é um sonho que de algum modo convida ela a socializar mais. É conhecer outras pessoas. Ir em ambientes onde ela possa viver outras coisas que gerem registros bons também. Porque de repente ela está ainda muito paralisada, algo que ela vivenciou lá atrás, que foi bacana para ela. Mas a vida continua. Então a gente precisa continuar conhecendo pessoas, socializando, interagindo. O contrário pode ser também, caso o período da escola tenha sido traumático para ela, ela não esquecer daquilo e precisar de outras situações boas para esquecer? Exatamente, para poder substituir aquilo que foi vivido. Neutralizar a experiência anterior. Mas como tem pessoas no sonho, é um sonho que sempre vai convidando a socializar, a dar uma interagida com outras pessoas. Ar novo aí para a vida. Tá bom. Beijo, Ana. Obrigada pela mensagem, viu? A Fátima. Ela é de São Carlos. Ai, saudade dessa cidade. Beijo, Fátima. Beijo para todo mundo de São Carlos. Ela sempre sonha que está dirigindo, mas o carro desgovernado. Então ela fica desesperada. E aí? Aí é ruim. Ela teve que acordar sentindo mal, né? Sim, com certeza. Aflita, né? Aflita. O carro, assim, representa a sua vida, né? E a necessidade de você estar no controle dela. Então, assim, se o carro está desgovernado, é que os acontecimentos estão um pouco desgovernados também na vida. Então você precisa assumir uma postura racional, pegar o comando da sua vida, do que está acontecendo, ficar à frente dela, não deixar os outros decidirem as coisas por você, perguntar menos a opinião do outro também, se guiar mais por aquilo que é importante para você nesse momento de vida. Inclução, né? Exatamente. E assumir o controle. Não pode deixar os outros decidirem as coisas para ela, fazer as coisas para agradar os outros, né? E deixar de agradar a si mesma. Tem gente que vive com os outros, né? Tem. É muita loucura. Ou então não consegue decidir nada sozinho. O que você acha? O que você acha? Sempre precisa de uma opinião. Eu detesto a palavra. Então o que você acha? Nossa, eu compro tal coisa, eu saio do jeito que eu quero. Sim. Olha só, Thalita, ó. Geralmente meu sonho é que estou fugindo de alguma coisa ou de alguém. Sempre consigo fugir, mas me deixa um pouco ansiosa. É, aí tem que também se policiar, porque de repente ela está tendo uma necessidade de fuga ou uma tendência a escapismo na vida, né? Se no sonho está reproduzindo sempre uma fuga, existe alguma tendência a esse comportamento escapista, de não encarar as coisas de frente, né? De buscar resolvê-las. Então é importante você se policiar com isso, tentar encarar, tentar resolver os problemas, né? É pra que eles não se potencializem depois e fiquem numa dimensão difícil de você dar conta. Então presta atenção se não está sendo um pouco escapista na vida. Tá bom. A Luciana, desde a infância, sonho com um touro correndo atrás de mim. E eu sempre descalça. Aham. Hum, e aí? É um bom sonho, apesar do medo que ela deve sentir nele, né? Mas o touro, ele representa animais assim como touro, boi, vaca, de quatro patas, representam o elemento terra, representam coisas estruturadas, representam projetos materiais, fartura, prosperidade. No sonho ela está com o pé na terra, né? Em contato com a terra. É ótimo também pra concretização das coisas. Ela só precisa se policiar porque no sonho ela tem um temor, né? Com relação à situação, com relação ao touro. Então será que ela não se boicota às vezes na vida e não tem medo ou de prosperar, de concretizar, de realizar sonhos e às vezes as coisas não acontecem por conta do medo dela? É uma coisa pra ela refletir. Muita gente tem esse medo, né? E se sabota, se boicota na vida. E se a pessoa tem outra interpretação de medo de fugir mesmo, né? Exatamente. Sabe que eu estou lendo aqui, eu já estou impressionada com alguns sonhos aqui, mas vamos lá. Ali está sonhando muito com moscas, muitas. Então perigo, moscas, baratas, não são bons sonhos, né? A gente precisa ficar atento porque é possível que tenha gente rondando coisas que são nossas, né? De algum modo, absorvendo nossa energia, vampirizando. O rato também fala um pouco disso. Barata, invasão de território, mosca também. Então são sempre sonhos que a gente precisa ficar em alerta, porque de repente tem aí pessoas que estão sugando nossas energias de olho naquilo que é nosso, né? E é importante ficar ligado. Tem que se proteger. Exatamente, tem que se proteger. A Márcia tem um sonho também que eu... Ai, quem veio com medo desse sonho? Não sei. Sonho sempre com o mesmo rapaz me chamando. Ela deve ficar com medo ou é alguma coisa que pode ser positiva? Ela não deu mais detalhes. Sonho sempre com o mesmo rapaz me chamando. Ela tem que ver se... Será que ela conhece esse rapaz ou não? Tem que saber se ela gosta que ele chama ela ou não. Ela vai, né? A Márcia está indo ou não? Quero saber. É importante ela saber. É saber se ela conhece esse rapaz. Porque o sonho também, Rê, para quem acredita em coisas espirituais, muitas vezes no momento que a gente está dormindo, a gente está interagindo também com outros espíritos, pessoas, fatos, acontecimentos. Então às vezes a gente vive alguma coisa que o nosso espírito vive enquanto a gente dorme e a gente pensa, né, que foi um sonho quando na verdade foi uma vivência, um encontro com um guardião, um protetor, um mentor e por aí vai. Eu já sonhei com gente me chamando e eu acordei. Ah, é? E não respondi. E a pessoa, alguém me chamando. Não tinha ninguém me chamando na vida real. Não, ninguém. Eu sonhei que alguém estava me chamando. Eu acordei assim, oi, bem? Oi? É, acontece muito. É. E às vezes... A gente não pode responder quando alguém me chama no sonho? Dizem que não pode. Então, na verdade, isso é bem relativo, viu, Di? Até pode, não tem problema. Não tem vontade de fazer amizade, mas não tem problema. É, pode. Na próxima vez faça. Por prudência, você vai deixar embora, acho que eu vou acordar, é melhor. Porque muitas vezes a gente fala com esses espíritos, só que a gente não lembra, né? Porque tudo acontece quando a gente está inconsciente. Agora, uma ou outra coisa que a gente lembra é que às vezes ou marca muita gente ou porque já está próximo a hora de acordar. Daí você lembra daquilo que foi vivido. Mas, geralmente, é projeção astral, não é sonho. Ou seja, o seu espírito está projetado, vivendo experiências, né? E você tem a sensação de estar interagindo com pessoas, aprendendo. E vamos supor que tem alguém chamando e a gente quer interpretar esse sonho. O lugar para onde essa pessoa está chamando também muda o significado do sonho? Muda também. Se estiver chamando para a luz, por exemplo, se estiver chamando... Vem, Cagolaine! Joga a bolinha no meu teste. Eu pensei na Cagolaine, cara. Muda. Aquela senhorinha. Adoro. Vem para a luz. E eu louca na presa da TV, né? Isso muda, então, né? Também o significado do sonho. Para onde está chamando? Muda porque existem realidades que são hostis, né? Também nos planos espirituais. Que são ruins para a gente, onde a gente é chamado para lugares que a nossa energia é sugada. Que são aqueles sonos que ao invés de serem reparadores, né? A gente acorda cansado, desgastado, noite mal dormida. Tem uma sensação de já estar tendo que começar o dia, né? Mas sem ter se revigorado. Sim. Então acontece muito. Acho até bacana quem tem essa tendência, esse tipo de sonho, deixar um cristalzinho de proteção ou debaixo do travesseiro ou ao lado, né? Na cômoda. Mas visando te proteger enquanto você dorme. Pode ser uma Onix, pode ser uma Turmalina Negra. Algum cristal que vai trazer uma proteção para você não ter esse tipo de sonho, né? Que ao invés de ser bom para você, acaba te atrapalhando, né? E desgastando suas energias. Tá certo. Olha o sonho da Ju. Sempre sonho com relacionamentos antigos em lugares onde trabalhei. E é muito real. Hoje sou casada, dona de casa, me sinto feliz. Mas acho muito estranho esse tipo de sonho. Será que tem algo no meu subconsciente querendo me dizer alguma coisa? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ela quer saber o quê? É, porque assim, ela já tá bem resolvida, né? Tá casada, tá feliz. Tá feliz. Exato. Mas é possível que antes de estar nesse momento que ela tá de plenitude, ela tenha passado por situações que de algum modo não foram bem resolvidas e acumularam no subconsciente dela. Justamente com essas pessoas que ela tem sonhado. Então a mensagem pra ela é ela fazer as pazes com essas pessoas ou resolver essas situações internamente. Como que você vai fazer isso? Fecha os seus olhos, relaxa um pouquinho, pensa nessas pessoas e conversa com elas. Agradece a elas por terem passado pela sua vida, demonstra sua gratidão, seu amor. Deseja que elas estejam num bom momento, vivendo o melhor e que você também o esteja. Esse tipo de exercício é uma forma de a gente ir resolvendo essas situações internamente pro subconsciente entender, mudar a informação que tá na gaveta e daí como consequência ela vai deixar de sonhar com essas pessoas. Os sonhos vão mudando. E ela vai se libertando disso, né? Vai se libertando. Essa é outra Ju, Ju Blog Cachos. Olá, Ju, obrigada pela mensagem. Às vezes, olha que interessante. Às vezes eu sonho que no sonho eu tô sonhando. Quando eu sou? Olha que interessante. Que louco. E eu sei que tô sonhando nos dois sonhos. Aham. Ela tem consciência no sonho de que ela tá sonhando. Sim. Olha que loucura. É, rolou... Como isso é possível? Rolou o Freddy Krueger. É meio complicado entender, mas isso já aconteceu várias vezes. Rolou o Freddy Krueger. Olha, a Rô também tá dizendo que já sonhou assim. É, já sonhei também. Você também? Não, e já aconteceu, alguém já te contou isso, que a pessoa acorda... Dorme de novo e continua aquele sonho. Dorme e continua o sonho. Parte 2. Continua. E normalmente é um sonho que você não quer. Às vezes o sonho é ruim, você fala, ah, não vou dormir de novo não, eu vou continuar sonhando com aquilo. E aí acaba não dormindo, porque eu sei que eu vou pegar a parte 2 do sonho. Isso acontece. Que é ruim, né? Mas o que acontece nesse caso, então? O sonho do sonho, como é que é isso? Às vezes, assim, a pessoa tá sonhando, daí acorda no meio do sonho com a sensação de que estava sonhando, percebeu que estava sonhando. Não necessariamente é um sonho com um sonho. Tem que dar uma analisada nisso também, em cada um. Porque às vezes a gente tem essa impressão, mas na verdade você só estava sonhando e despertou, teve um lampejo de consciência, onde você percebe, nossa, eu estava sonhando ou estou sonhando, e daí a gente fica meio confuso quando a gente tá dormindo e a gente mistura as informações. Então, por vezes, você só tá sonhando normalmente, daí vem um lampejo de consciência, você atinge uma semiconsciência e daí você volta a dormir. E você tem a impressão que estava sonhando, que sonhava, quando na verdade era só um sonho que teve um despertar no meio dele. Ah, olha a interessante a explicação. Fernanda, beijo pra você, ótimo dia também. Esse dia sonhei com muito fogo perto da casa da minha mãe, tem uma mata fechada perto da casa dela. E o fogo e o incêndio eram nessa mata. O que significa? Nossa, sonho também importante, porque sempre o fogo é um elemento ligado à energia, à disposição, à atitude, iniciativa. Mas quando o fogo tá exacerbado no sonho, como no caso do incêndio... Ou num lugar específico. Ou num local específico, eu preciso tomar cuidado, porque de repente as minhas atitudes estão sendo destrutivas. Seja comigo, ou seja com as pessoas ao redor, e daí eu preciso evitar esse tipo de coisa. Ou não estão destrutivas ainda, mas a qualquer momento eu posso explodir, ficar irritado e sair pôr no fogo em tudo. Então é um sonho que pede pra tomar cuidado com as suas atitudes, pra que não sejam destrutivas. A Dê tá dizendo aqui, eu queria até perguntar pra você, se escorpião entra na turma da barata, da mosca, aquele significado que você passou. Porque ela tá dizendo, escorpião barata, escorpião mordiu o irmão dela no pé, tudo muito real. Entra naquela, então, né? Entra naquela turma, é. E se eu sonho só com escorpião, sem estar me oferecendo um perigo, só sonho com ele assim, andando, de repente, o sonho também convida a gente pra poder se equilibrar com o nosso lado sombra, que o escorpião representa o nosso lado sombrio. Aquelas características que a gente esconde, né? Da sociedade, que são importantes também em alguns momentos da vida. E a cobra? A Cris tá perguntando aqui, sonhar com cobra. Complexo. Na antiguidade, cobra sempre representava transformação, porque a cobra troca de pele. Então, ela convida você a se regenerar, a se adaptar a uma mudança que você tá vivendo e também é um símbolo de cura, né? Tanto é que ela tá naquele caduceu, que é símbolo também da cura. Então, cobra é sempre um bom símbolo. Agora, tem gente que fala, ah, não representa traição? Depende do seu momento de vida. Se você tá vivendo alguma coisa que, de repente, você sente que tem alguém ali rondando, querendo alguma coisa que é seu, alguém que parece uma pessoa falsa, daí a cobra pode tá dando esse alerta. Mas, no geral, é troca de pele, é cura. Tá. Denise, bom dia pra você, lindona. Essa noite sonhei com três cachorros mordendo minha mãe. Nossa. Fiquei machucada. Ela deve tá ainda impressionada com esse sonho. Se foi essa noite, né? Tá super fresquinho. Ela ficou machucada também. Fiquei muito curiosa, porque eu gosto tanto de cachorro, e eles sempre são tão bonzinhos comigo também. Por que será que ela sonhou com isso? Qual o significado? Pois é. O cão representa a amizade, representa a lealdade. Então, é sempre um sonho bom quando o cão tá saudável, fazendo carinho, brincando e tal. Agora, assim, sonhou que ele te morde, sonhou que ele tá ali babando, com raiva, é uma necessidade de a gente ter atenção com as amizades. Então, a gente precisa ficar atento com pessoas que a gente considera... A lealdade que pode não estar tão leal assim. Exatamente. É isso aí. Tem uma pessoa, aproveitando, tem uma pessoa que é maravilhosa, que a gente comentou hoje. Sabe a tia? Sim, adoro. O sobrinho dela, o Guilherme... Ah, ele sonhou com o quê? Não, o Guilherme e a filhinha estão assistindo a gente. Ah, estão assistindo, a gente já mandou pergunta. E adoram você e você, e estão mandando beijo. Ah, querido Gui. Gratidão. Ô, saudade. O sobrinho da tia, a tia mais amada das nossas tardes. É mesmo. Um abração pra ele. Aproveita, se tiver algum sonho aí esquisito, querem fazer uma pergunta, manda pra gente aqui, tá bom? Ai, pena que tá acabando o tempo. Não sei se vai dar tempo de falar. Vamos fazer o seguinte? Você vai voltar, né? Maior prazer. Dá tempo só de mais um? Vai rolar uma live depois? Vai, vai, não vai. Ah, só tem 30 segundos, não vai dar. Ou 30 segundos pra quê? Tá. Sonhar com desencarnados, a Márcia tá perguntando. Muitas vezes pode ser um saudosismo com relação a eles. Agora, se eu não tiver pensado em nenhum deles e sonho, representa algum tipo de encontro que às vezes eu tô tendo no plano espiritual com esses espíritos. Isso é bom, né? Isso é legal. Gente, é o seguinte, vai ter live daqui a pouco com o Edu. Que coisa boa. Acabou por aqui, mas lá nas nossas redes sociais continua no nosso Face, tá bom? Di, levanta pra dar um beijo, que eu amei você aqui também, último dia. Ai, meu Deus. Volta logo. Tchau, tchau.